Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e se você vai começar o TCC e não sabe por onde começar, então você está no vídeo certo. Neste vídeo eu vou lhe dar passo a passo como dar o pontapé inicial para o seu TCC, o que você tem que fazer para realmente começar o seu TCC. Eu recebo muitas dúvidas dessa forma, muita gente escreve, ah, eu escolhi o tema, mas eu não sei por onde começar. Então vamos lá, primeira coisa, o mais importante de tudo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 70 vídeos gratuitos passo a passo para você fazer um excelente TCC com muita qualidade. Então vamos lá, se você vai começar o seu TCC e não sabe por onde começar, você escolheu o tema, muito bem. Mas será que você delimitou muito bem o seu tema? Eu vou deixar uma playlist logo aqui abaixo com vários vídeos que vão lhe ajudar. Você vai clicar nela, vai abrir a sequência de vídeos e você vai ver lá como escolher o tema, como escolher o problema, os objetivos. Mas muito bem, você escolheu o tema do seu TCC. E agora, o que você vai fazer? Você precisa fazer um projeto. Muita gente não gosta de fazer um projeto, acha que o projeto de pesquisa é apenas uma burocracia, apenas para cumprir tabela, e não é. O projeto é fundamental para a gente conseguir planejar o nosso trabalho. Imagina a seguinte situação, você vai fazer uma festa, um aniversário. Então se você vai fazer um aniversário, você já tem a data do seu aniversário. Você já sabe quando que você vai fazer. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer uma festa temática? Você vai fazer um churrascão? Você vai fazer uma festa vegana? Então a gente precisa fazer um planejamento. Você precisa saber aonde você vai fazer, como você vai organizar esse espaço, o que você vai servir de alimentos, ou se cada um vai trazer alguma coisa. Agora, mesmo que cada um traga alguma coisa, você precisa combinar o que cada um vai trazer, para você não ter muitas coisas de um determinado produto e poucas coisas de outro determinado produto. Para tudo existe planejamento. E essa é a função do projeto. A função do projeto é fazer o seu planejamento. Mesmo que você não tenha a obrigatoriedade de apresentar o seu projeto para a sua faculdade, numa hipótese que eu acho, eu acho que toda faculdade pede um projeto. Mas vamos lá, eu não preciso entregar o projeto. Maravilha, faça um projeto. Mesmo que você não tenha que entregar, é muito importante que você faça, porque é o seu planejamento. Como eu acabei de falar, até uma festa de aniversário, a gente faz com planejamento. Por isso é importante que você veja o vídeo que eu estou deixando aqui abaixo, com passo a passo, para você fazer o seu planejamento. É nele que nós vamos dar qual é o tema, problema, objetivo, justificativa, hipóteses, metodologia. Então na parte da metodologia, que é extremamente importante, nós vamos ter a nossa clareza, passo a passo, de como fazer o nosso TCC. Então a gente precisa fazer a pesquisa. Não adianta eu querer começar a escrever sem ter feito pesquisa. Talvez aí esteja o maior problema das pessoas. Começar a escrever o TCC sem ter feito uma pesquisa. Qual pesquisa? Ah, tem que ser uma pesquisa prática? Não, a própria pesquisa teórica, em que você vai levantar a bibliografia, vai compilar os autores que você precisa, e aí depois você começa a escrever. Depois que você fizer o seu projeto, com tema, problema, objetivo, justificativa, hipótese, metodologia, muito bem delimitado, aí a gente vai partir para a pesquisa. Você vai pesquisar, e aí nós temos várias orientações para você pesquisar, e depois que você fizer essa pesquisa, essa parte teórica, aí nós vamos organizar, aí nós vamos estruturar os capítulos do TCC, e propriamente dito, aí você vai começar a escrever. Então observe, não adianta querer começar a escrever de qualquer jeito sem ter um planejamento. O planejamento é fundamental para a realização do seu trabalho. Muita gente fica perdida porque não tem uma boa orientação. Isso é comum, isso infelizmente é normal. Às vezes a gente precisa de uma orientação, e o nosso orientador está envolvido com múltiplas outras tarefas, tem inúmeros outros orientandos, ou muitas vezes a faculdade oferece a orientação em EAD, mas o aluno não tem essa prática, ou algum outro problema estrutural que aconteça na faculdade, eu não sei. Muita gente me procura para orientar o TCC. E é para isso que eu estou aqui, para orientar o seu TCC. Se você quiser que eu oriente o seu TCC, logo aqui abaixo tem um link em que juntamente com o professor Fábio Gomes, nós fazemos essa orientação. Desde a escolha do tema, problema, hipóteses, objetivos, a estrutura do seu projeto de pesquisa, a apresentação da sua pesquisa, a escrita dos seus capítulos, a apresentação para a banca, tudo muito bem organizado para ajudar no seu TCC. Além de poder contar comigo e com o professor Fábio, pelo WhatsApp, por Hangout, por vídeo, por áudio, nós estamos à sua inteira disposição para ajudar no seu TCC. Independente disso, se você precisar de um template para fazer o seu projeto de pesquisa, eu também vou deixar aqui um link para você baixar. Você vai clicar nele e você vai baixar o projeto de pesquisa já formatado nas normas da BNT. O que você vai fazer? Você vai pegar esse projeto de pesquisa, vai abrir ele no Word, vai procurar o vídeo que está aqui nas descrições, o vídeo de como fazer um projeto de pesquisa, vai assistindo o vídeo e vai preenchendo este projeto que já está 100% formatado, muito facinho de você preenchê-lo. Depois que você preencher o seu projeto de pesquisa, aí sim, aí você começa efetivamente a construir o seu TCC. Não se desafobe, não se afobe, aliás, não crie uma ansiedade desnecessária. Vamos manter a calma, ter o planejamento e fazer um excelente TCC e você sabe que eu estou aqui para ajudar. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like e eu quero saber qual é o maior problema que você está tendo com o TCC. É realmente dar o pontapé inicial? Então você já sabe, o pontapé inicial é o projeto. Todo mundo que me procura, a primeira coisa que eu falo é você já fez um projeto? E a pessoa diz não, então comece pelo projeto. Depois que você fizer o projeto, aí a gente parte para o passo a passo da nossa orientação e para construir um excelente TCC. Compartilhe com seus amigos, mande para eles essa sugestão, essa orientação é essencial. Sem o seu projeto, você não consegue começar o seu TCC. Um forte abraço e até o próximo.